Boa tarde, senhoras e senhores, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. 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 é o ministro Ricardo Lovandoso, autor do Ministério Público Federal. Os votos são três por isso. Pasto Santarvança, a palavra da sua excelência, o ministro relator, Joaquim Barbosa, para a continuidade do seu voto. E, portanto, é o ministro, na última sensação, porque é o ministro de Domingos, agora, não é suficiente chovo. O ministro de Domingos e Paragas, é o ministro de Domingos. O ministro de Domingos, o ministro de Domingos, do Senhor Deus, e do Senhor Deus e o Senhor Deus. Aria de Deus é a uma pessoa ser o próximo. E o primeiro acontece, o ministro de Domingos e o número de homens, e o ministro de Domingos, O que é que está com a Lája Primeira Límpica? Então, eu lembro a Águia de 1978, 1974 e 1976. 2076. Todos os municípios foram fechados com a Límpia da Límpia. Eu estou aqui também, eu tirei de diversos normativos entre o leite central do Brasil. Estudando as outras, eu estudo gravamente gerado, que é aqui para o leite do leite rural. Estudando as outras, eu estudo gravamente. Então, eu admiro as pragas que faziam ser conhecidas pelo leite rural. Aquilo é tanto pragas soltadas, pelo leite rito, inclusive pela cúpula do leite rural. Até que eu vou vir todas as minhas trazes, as empresas que estão formando as minhas trazes. Além disso, o leite são passados de ásias calóquias, ou trazes, ao leite. No próximo, eu participo de trabalho do trabalhador. O próximo, eu acho que esse concebido de novo, sabendo que da situação de paternidade. Então, o leite nos termos da agregulação política, relatos sobre estibulações de impresso, que na prática não haviam, não haviam, foram pagos a equipe que sobra bancária. E a colher, o leite, o leite, o leite, o leite. E eu comecei a ler o resultado da verificação estestual realizada pelo leite frontal de operações de casos do conglomerado rural. Então, a verificação constatou práticas irregulares, falhas de controle, expressivas e, portanto, na sua publicação de operações, que deram que a possibilidade de melhorar o tipo de controle rural, devaluar em justiça o real nível de risco das operações. E aí, foi visto que as operações apresentassem a frase. É uma boa importância que eu era de conclusão a que chegaram a ser isso. E eu estava, quando interrompendo a leitura, estava procedendo a leitura desse... das publicações feitas pelo Banco Central do Brasil. Então, recomeço minha página extra, recomeço a menor, página de 143. Práticas irregulares, falhas de controle. Pelas análises normais usadas, verificamos que as expressivas de sua conta. Nas possibilidades das operações, vemos que os procedimentos são liberados do conglomerado, visando a um tiro real nível de risco das operações e, assim, não efetuar as dúvidas por mim, não. Não é de um adevo claro, ou disto de inadimplência. Supodindo que as operações apresentem a clara. E os procedimentos são alteracionalizados de três formas. Renovações sucessivas das operações, ao meio do venenente de conta da anachita, ou a utilização de leituração de leitura, em modalidades diferentes da primeira. Renovações sucessivas de operações. Renovações sucessivas das operações, que é um documento utilizado pela instituição, e o meio de que as linhas atrasadas e as custas foram reclassificadas ou comprovivionadas. As operações das empresas por exemplo, iniciaram-se em maio de 2003, em 2003, pelo valor de 19 milhões e 10 milhões, respectivamente. Então, eu tenho 20 milhões renovados. Eu, com a operação do giro, eu pego cegos remédios atuais, e eu acho que é de 2 milhões no valor dos valores consumidos, que não tem 7 milhões e 23 milhões, respectivamente. Na hora da aula, a operação é daquilo do trabalhador, que é luta em maio de 2003, de valor de 3 milhões de reais, e de 2 milhões sendo renovado a cada 90 dias, com incorporação em números. Só um saldo de 2 milhões em 30 de maio de 2020, de 5 milhões e 43 mil reais. Em sua operação, da violência abaixada da prejuízo, em compras que participaram no nível de risco B, B e A. respectivamente. No respeito dos resultados específicos, com a operação de crédito. O Banco Rural, ali, incluindo que as operações atrasas, que são investidos no nível e atender, dá para as operações de crédito. Ele, dentro de situação de, ele, dentro de situação de, já não investiu a linha de imprensa, tratamento de operações em custo normal, reconhecendo, não-regulado, as renda autéstica. Os normativos relativos da UAPIC, guardam o reconhecimento e o resultado de restante de declaração de crédito por acaso, igual a um supermero a 50 dias, e, no caso de declarações renegociadas, o ganho da sua apropriada ao resultado, da sua mente em custo de ser efetivo ao recebimento. Com esse procedimento, a instituição gera um resultado de título, emagrando seu patrimônio, com consequência ao aumento dos limites operacionais, da de leia e mobilização, etc. e, no caso de declarações de classificação das operações. O outro procedimento aqui, já, do que é a instituição, do que é o mistério, real e livre do risco das operações, considerando que é o processo de classificação das mesmas, que consiste em atribuir os notas. 1. Trata a 4. Ouça ele. Aquilo que ele é uma avaliação relativa, do que ele é a alteração. 1. 1. 2. de uma cidade de Manaus, Amadeus Rocha, S.A., partido dos trabalhadores, companhia de careiro de ilusão do Deus, apresentaram notas altas para esse império, apesar de ter um jornalista indico-crédito a curar. Péssima situação inteira, p, senha geração de caixa, p, transluído, p, N negativo, crescimento de um direito de desenvolvimento bancário de curto prazo. Vamos acertar que as notas atuas em liberdade do governo, viam que ajudam a ter a troca da definição da instituição para a nota. As notas são os créditos e panderalhas, a alta administração de governo errada e viral, que provém a população de treinadoras reclassificadas, contendo com as notas que faltavam de estudantes de alto rústico, com grande credibilidade de mais solitários, visto que eram infratacíveis com a capacidade de atuação dos devedores, e mostram que não eram as filhas que mais competençam entre os deuses. E os testes legais entre os deuses, testemunatês da comunicação, de 9 milhós, e de a 5 de participação, 10 milhós, que eram usados em um área e em topo de 2003, respectivamente, foram recebidos um super bom embalamento técnico e de crédito, sendo usados totalmente incompatíveis com a capacidade de atuação dos adultos. Os créditos foram construídos somente com garantia de aval de excesso, sendo pagamento de treinador de custos incompatível com os valores abandonados. Rescretamos ainda que a garantia de gerentes tributórios é extremamente abandonada. A legislação, ou seja, o contrato de treinador de custos do Banco do Brasil, não tem autorização do Banco do Brasil para que o contrato seja dado em garantia. Essa é a legislação contratual, forçada do contrato entre o Banco do Brasil e a BLA. O Banco do Brasil ainda mais conseguiu essa autorização. de uma criação da economia, que é um dos milheios em relação a 3 mil e 2 mil e 2 mil e 3 mil e 3 mil e 3 mil e 3 mil e 4 mil e 5 mil e 3 mil e 2 mil e 2 mil e 3 mil e 3 mil e 2 mil e 2 mil e 2 mil e 3 mil e 2 mil e 2 mil. Esses fatos da página aqui são referentes ao chamado Most Aluminator. Não, mas é que a gente nunca viu. É que a renda de uma floresta envia 300 milhões de reais ao banco rural, e o banco rural também é urna, com empresas, para a nossa dona apenas 2 milhões de reais. É isso que se refere a esse último parágrafo da página que tem que estar. E, por exemplo, naquela situação de vida para a distribuição da Abena, é demonstrado no sábado inequívoca, que é isso que o sábado não adaptou a ter medidas de alágrimas de crédito na construção para não ficar para a cidade de Palais do Benedor. Banco rural não vai adaptar em qualquer medida a ser tributada à luta e da acção da dívida. para a distribuição da Abena do Banco rural, de repórsula de múltiplos, desde o período em março de 2003, de valor de 3 milhões de reais, que 2 milhões de reais seja renovado a cada 3,8 dias, que é um pacote de alívio, que é o saldo da Abena com 30 milhões de reais, que é um saldo da Abena com 30 milhões de reais. E o saldo da Abena com 30 milhões de reais, que é um saldo da Abena com 30 milhões de reais. e de��es até aância que osastros não sabem, que é um saldo da Abena com 30 milhões de reais. Depois, osastros de valor ou mais concretizam que váriasämäções do Brasil queem sãoほど essas seizures e aкивais que não surgiram. A Wataben está ampla que a pessoa첗� flasına lançou e implement Souza. O Gulamp é uma marcação cada vez em queisa Haagamos uma behavior sofrista, no Brasil há 66 milhões de reais e da Abena com 30 milhões, que nós estamos comendo a equipe. As pessoas vêm, o que é nenhum do processo de administração, mas agora aqui, o que é, 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 tudo bem, que se compõem as suas 43 nox, o que é um pouco de desigualdade, e isso é o que é, o que é, de volta. O que é que a gente quer fazer, eu acho que hoje eu vou levar a vitória, a vitória do que é o que é o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é, o que é, o que é, o que é, o que é? foram cometidas mal-liberadamente pela reta do município de trabalhadores, que não dispensaram pela aprovação e não nação da situação da operação de crédito de moradores vendedores. Então, o que é que eu vou fazer a aprovação, isso conta que, além do processo de operação de crédito, compartilhassem.. Legal... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Isso pode dizer que os estudantes viram na época justamente para entender que eu tenho um caráter simulado dentro da questão de crédito e que nos dá boas alunos de mecanismos. Tais folhas. Estou em relação à desigualdade que possui ser clássico em relação a destes recados no sentido, e não era entendido que ele vai apresentar seus recados. O problema é que a explicação de um vínculo daquelas testes, desde que a situação manifesta a insuficiência que ele tenha tanto de brilhante quanto das suas garantias, não é importante quanto de normas aplicadas na espécie quanto de análise da área têntrica e de dúvidas jurídicas do trato brilhante real. Não se preocupa com tanto, porque eles também vão ter que ver duas façadas que ele tenha tanto. É uma relação à vitória da Bairro, de agravatória, de agravatória, de agravatória e agravatória, e que a gente pode fazer essa questão a que a gente tem que ser tratamento de nos problemas e nos gerar. Então, vamos lá. Além disso, o que você quer saber é que isso aqui? O que você sabe que sebra a internet, que é muito rico, e é muito rico, e aí você fala que é rapidamente? Mas também é rapidamente. A água é rapidamente, porque eu sou rapidamente, porque eu sou rapidamente que eu sou bastante fácil, porque eu sou rapidamente que vocês estão graus, mas já se precisam de vida. Eu sou rapidamente. Eu também sou rapidamente, se você fala rapidamente? Não, não. Eu sou rapidamente rapidamente que você fizer uma de bitas no máximo de palavras e agora você sente que eu acho que é rapidamente. e ilicitamente operável. Essa operação, ou seja, é uma operação pública, essa operação pública está colocada pelos parentes. No lado, o governo foi em 1858, em 2005, e o governo foi em 1852, até 1852, o governo foi em 1852, disse que na tela por nas mãos, o governo차�ulado assume em 1864, que na hora de que a asoci Jaguar foram a confrontar na ralhagem 1166, porém É 大jaexist regiãoниц. O governoання, foi o governo alienígena, mas primeiro, se fa, das notificações que vem dentro do emprego do nosso trabalho. Nós estamos realizando o trabalho da operação da estruturação alterada, mas, no caso, a impressão que eu cabe de notificação. Falando aqui, não, mas pouco. . . . eu tô com muita gente a galera dele ter quite a few meses. A beleza está fazendo um movimento simples para você. A gente fala que você está falando de uma organização de coisas que você vê em um lugar maisистico. A gente parece que não consegue fazer essa história de uma vida. Isso forma expressiva. A gente consegue com muito tempo para um homem a fala que você não faz e você vê em várias bicicletas. Esta alteração é a periguação para a interação de documentos digitais. É diversificado a parte de direitos monetários da estrada, para a comunidade publicitária de contágio. É muito melhor que a gente está atrapalhando para a estruturação realizada. Portanto, essa estruturação alterada tem a verdade que é apresentada em termos mínimos de contribuibilidade para a análise de status reconhecido da equipe. Na verdade, falta que diga que de boa forma a forma de desinteração, ele vai dar uma suficiência de taxa fechada em liga-liga, para que a gente tenha sido uma equipe de taxa, que é o de propósito, a consequentemente a norma de estrutura-feira e citadora. Não tem uma taxa como nenhuma questão publicária. Essa é a verdade, que está tudo em questão de linearização, de direção, e a gingerca do rádio, tem um mês de setembro de um ano que tem, mas na década de dois meses. Além da quadra do rádio, não é o exemplo da década de um ano. A parte da parte da quarta, é uma coisa no redor do criativo. Também recebe o criativo da cultura do Nabila, e um histórico de cada um, ou seja, desde o que é um criativo, A estrutura, o que acontece da cultura do Nabila. É fundamental que é pessoas no redor do estado em�몸, ou seja, está na hora que não faz um marco de governo. Então, a lei é de descarga da força dos balanços, escritores, de dois anos e de dois anos, de dois anos e de dois anos. A lei é que não faz o preço que a lei, de uma lei, de um banco rural, não está uma possibilidade na escrituração religiosa. A escrituração é outra lei, muito mais a lei, de dois anos e dois anos e dois anos, que a lei já tem em três anos e um dos anos. A lei é que a lei é de quatro. A lei é de 10-10 para que a senhora tem três anos, três votos, dois votos e dois anos e três, que a lei é de três, que a lei é de três, três votos e dois anos e dois anos e três anos, O que o valor é? O que o valor é? O que o valor é? O valor é? Muito, é o que é a melhor. Os valores estão a ver, bem, 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 não, não, não. A melhor que a gente não tem, A qualquer um, a melhor, de um grupo que você está fazendo a vida, sempre que a vida, sempre que a vida, que eu estava fazendo tudo antes, quando se mudava para registrar aquela forma, que a empresa era anualizante e para registrar os chefe de alunos e as finanças bancárias. É a distribuição do dinheiro de uma maneira trabalhosa que foi analisada mais formalizada, de forma mais formalizada, mais adiante. A saída de valor dessa conta apresentava como outra partida, dentro de outras, as contas de número 388-003-26, Partido dos Trabalhadores PT, e o 9400-359, a verdadeira contribuição. A última conversa da Caixa permitiu ter repercussios e recursos, que foram contabilizados, com forma a dificultada, níveis de identificação dos beneficiários de fato. Agora, eu vou fazer a resposta da África. O que eu falei nesse pré-cópico, que é um empreendente, é que impara a índice de identificação dos beneficiários dos recursos repasados. Essa conta fica evitando quando foram contabilizados, e o lançamento muito certo da conta 388-003-26, Partido dos Trabalhadores, das Defensos de Filosofia. Como uma implementação financeira da Conta Corrente, das Filosofia das Filosofias e do Banco Rural, como uma implementação financeira da conta corrente, que é extreta do investimento do Banco 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 do Banco, realizados ao Partido do Trabalhador e dos Trabalhadores, portanto, ativo da STLTB Comunicação. Além disso, serão registradas recentes financeiras e juros sobrepréstimos, como registro de investimentos financeiros, por questões financeiras. Em 2003 e 2004, a STLTB registrou a sua contabilidade. Ao contrário, os valores de 32 milhões devem se interpretar por 1.000 milhões de reais por mais e de 1.000 milhões de reais por mais, e de 1.000 milhões de reais por mais, de 1.000 milhões de reais por mais, de 1.000 milhões de reais por mais, de 1.000 milhões de reais por mais. É claro que esses valores não foram exatamente registrados na cota específica. de 1.000 milhões de reais por mais, 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 Na mesma linha, o álbum nº 3.0158 destaca que os trabalhos policiais têm sido dificultados pela precariedade dos revistos contábeis das empresas de grupo, e das constanças alteracionais da documentação e revistas tratáveis que o grupo veio apresentado às órgãos da investigação. E o que tem dificultado é o rastreamento da origem e do destino dos recursos. Rastreamento, a única coisa que é possível a operação por erro e a pensabilidade, essas devem embatear a prioridade e os documentos altíssimos que os tentávamos a rastreamento das atividades da empresa. Dessa forma, é da lei do espírito, que a lei tem que ser tratado por isso. E a lei tem que ser tratado por isso. A seguração de programas de núcleos, as correspondências das empresas, a ciencias de entenda, a entenda de vinho, a cunha, de maneira que a verdade dos processos não transparente, ou seja, gastos. Digo, no meio do lado do país em 2008, o que ele também leva a ser gastos. Os números bancários estão separados na tecnologia. Então, os números bancários estão separados em, em que as falhas de registro e a respiração de testes ou analisadas são o resultado de híbrido em equívocas, montado do contador, e dos processos que a falta analisada pelos códigos de contabilidade, como tela de contatos, são trazadas. O Banco Rural omitiu registros e livros sentados para a simulação dos fatos jurídicos. Tudo contra a Código, tudo isso também é a realidade das operações questionadas. A conta da matéria foi a mais remenorada desde o caso de viagem dos fatos jurídicos. Em 2016, as cais, mais ou menos, reclamuíram o dado assim importante para o conto ainda baixo. Atenso a retificada as operações de crédito na culpabilidade do Rural, da sua importação internacional, respeito, violação, explicações, os carínticos criticaram o registro sentados analíticos das operações por três reuniões, o que inclui na província dos fundadores do Banco Central do Rio de Janeiro, porém, negativos do desenvolvimento de populações. Assim, em razões da proteção, em três reuniões desde 2005, o Banco Rural foi extremamente utilizado a organizar a possibilidade analítica. O Banco Rural foi o tipo de resposta, o tipo de restrições como relatórios auxiliares, analíticos, menos motivados pelo consciente, relatórios auxiliares e postos de relatórios contábeis, como forma de não identificar a real situação de sua contabilidade. O Banco Rural foi emitido elementos, incluídos pela legislação e sem demonstrativos contábeis. Outro fato é que, ao contrário do que a firma do Banco Rural, relatórios auxiliares nem se postam rejuptos contábeis. As normas não dê um livro, ácido, ácido, subfigurais, sobretudo, ao contrário do órgão, em termos não prescritos ou no atual da fora, que já surgam, usem suas atividades os mesmos documentos e os papéis relativos à sua atividade. as pessoas, as pessoas, as investiguárias. Olha só, se aqui na situação, agora se essa manipulação de dados contábeis, o Estado de Rio Rural tem se utilizado de uma maneira de gestão de emergentes para não identificar as manipulações acorridas em conta corrente. Não se eleva completamente a realidade do Estado. O senhor vai ser considerado a origem dos registros contábeis e de livros contábeis, bem como... bem como... a manutenção dos exércitos retabem para a simulação dos taxos de litros, os políticos do Índio Stauro-Áldo da Crê-Lei e de Pedrã de Martínio O Estado da階-Lei e da violência do grupo é uma decisão de intervista em que os governadores o Brasil são a partir de mais. Ela está emmolta do Estado da Sino-Lei e da Secretaria para a Municipalidade. E o Estado da Rua, o Instituto do Estado da Revolução do Eduardo Rua, sobre os proprietários da Irmã de Porta 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 e da Viva. O Estado da Sino-Lei e da Secretaria. O Estado da Sino-Lei e da Secretaria. O Estado da... O Estado da Sino-Lei e da Decaria. O Estado da Sino-Lei e da Cia-Lei e da Secretaria. Então, se for acreditado em 2006, em 12, das investigações, certamente, das investigações determinadas por esse projeto rural. E, ainda, o projeto de projeto rural escraviou pensão de micro fichas e livros balançantes diários e balanços, incluindo todas as artes de saúde e semércio de 2005, uma vez só e um desenho de prazo, desde o seu livro, no recalcamento nacional do registro de cobertura. Toda uma universação referente ao mês moderno, em 2004, foi acreditada pelo Banco Rural. Ele também recebeu resultados de livros auxiliados, autostrados, por registros individuados das operações, ratificando o descumprimento legal. Dessa forma, os felicitos concluíram que o Banco Rural é no último registro de o Banco Rural. Ainda... na maior justificação de atingir uma estudante que faz assim como se tem um projeto de 3.43. E, né, se você está no seu fracassado, na capacidade de estudar justamente operada, e que é só nada, é que isso tem isso, no lado daqueles que a universidade tem um pérdico, não, alegrou-se de lá, as suas coisas e de beleza. Ah, e é uma firme ou a alta cidade, não haver a cidade material ou geológica das operações de carga que é eliminada. E, pelo contrário, o espírito da leste é o fato do que é geralmente serão desenvolvidas apenas por um aspecto verbal, ser exame dentro da própria cidade geológica desses muitos outros. Daí, porque os espíritos estavam acreditando os salvos lá de 1869. Então, é mais importante isso chamar a atenção. Os espíritos, aquilo aqui, essa ideia foi levando, puramente formal, já que aqueles documentos, eles não tinham a certeza da situação, hiberlogicamente, são os falsos. E, de um seguinte, querido. Asta, o questionamento sobre a verificação da data material de carga e que estará analisado também sobre o aspecto formal. A expulsa da alteração, ou seja, o aspecto idroméfico da travação, não será objeto de alteração. Diga, leva a diante. Sobre o ponto de vista formal, a vetora de carga foi contratada, e, por isso, ele tem de acordo com a comunicação. Então, as principais participações junto ao banco rural, eles ganham, então, conseguirem e, por aí, se dedica, os problemas deles. São problemas deles. Portanto, a todos, nesse aspecto formal, eles ganham mais só detalhes. Mas, não há mais que documentar, não há mais que documentar. O nome da documentalidade não dá mais, vai, além da documentalidade. Vê. Vê. Vê, o que é? é a nossa cidade biológica daqueles problemas. É o que eu estou a diminuir as mudanças da água que fazem o que? Claro, a desculpa. Por quê? Porque essa linha, mas o que eu fiz que fizer, foi uma possibilidade trajada, como eu já até de mostrar. Mas, o que eu estou a fazer com os dois, os meus governos são diferentes, já que eu estou a simulado a trajada de material, ou intelectualmente falso, como é o estado, por isso que eu estou a permanente a todos. Dessa coisa da água pretenda, é a negativa de autoria, despeitada pela explicação de chegar à energia, que é a negativa para a gente não. Também, a equipe contra a prática de todos os mais, um gato que é o menos estabelecido a 3,000 anos. Dessa linha, foram cinturadas as respostas como tentativa de explicação de responsabilidade penal objetiva. Os órgãos de reforço devem mostrar o contrário, que podem usar para os palestros, que eu mostrei que na verdade eu tenho esperado a repostar. Porém, é que é o primeiro olhar, no primeiro lugar, o que é clínico que é que está dentro do curso da rua, ao longo da frente de todo o curso da rua, e uma boa diferença, que é uma boa ideia de que é esse dia jovem, é um dia jovem que está aqui, um dia jovem que está aqui, que eu estou a trabalhar o melhor que está dentro do curso, para poder ajudar. Mas, ok? Uma vez que está a pua estar no tipo de appos para o ônibus, que você tem que olhar para as ruas jovem, para a estrutura de trabalho, em que a gente inteira o resto da vida. Quando o resto do mundo impreceu a traduzção, a gente consegue ou a imprensção da divindadeirastituição que faz isso, que você tem que identificar essa ideia de que você já está fazendo a traduzção. Mas o outro é um negócio que você usa a traduzção. Quando você faz um traduzção ao mesmo tempo que você possa ajudar, você vai saber que a traduzção é qual eu sei, Então, o que acontece é que todos não estão procurando, e do país já está em tudo ali, que tem restante da unidade. Vamos lá, o tempo, a técnica, a multa, e uma coisa também é naquela do Petrópolis de Morte e Língua, que nas épocas, eu tenho escrito que o Brasil tem, que ainda é que a ingresso ele tem de educação rural, foram aprovados por um jeito, não é bom que o trabalho. Nós podemos levar a ser até o que é aprovado, também por a lenda que mora. O nosso livro 143, livro 144, e o livro 143, 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 e Isto, o processo de liberdade central nos assírios, a maior parte central e as coisas já se ameaçam dentro do que eu vou desistir. Da mesma forma, na sexta melhoração, o negro de como papelha de créditos do Banco Rural chega a representar o que a gente trata de, aspas, vinte de alçada da educação central, não supera a mente com a aprovação do renovo dela, o qual, mais uma vez, acabou na renovação. A maior parte central, no geral, se repartiu muito no nome dos princípios de 22 de 2003. Por exemplo, deveria dar saudade a ele ter aprovado a construção desse tipo de operação de créditos, a prova da luta cantoeira acaba tendo a quinta renovação de créditos. Por exemplo, a construção da luta cantoeira é gravada também pela luta cantoeira. E escreveu o que mesmo há alguns exemplos criados. que, em seguida, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Isso é machamente, claro que não apresentar as coisas. Vamos falar com atenção. Não é, não é? Não porque a senhora é muita renovação, havia apareceu específico que ressalva do analista do próprio contexto rural, a efetora está fazendo uma análise, que é sido aspa, prejudicada é a pessoa aspa. Segundo a conferência foram atravessados dados contábeis relativos íntimos da justiça, quais são os números atravessados, que é a gastos do baileiro de 2003, 31 de 2003, para ouvir as pessoas, tudo que lhe valou. Estava o único que a gente não fazia para apresentar os dados, na escrita que eu falei na feira passada, a gente não apresentava dados, não era usado, mas se adaptaram, não gostaram de proceder os créditos a essas pessoas jurídicas. Só quem não vai recalar os núcleos 345, a ter dito em dúvidas, escritores 152. Será que esse é um daquilo? Até tudo. Aundar, paquita, ser, narefa, na nova unless da últimaпа das vezes. Pelo único, urnino só, desde 1996, foram elevados os livros na segunda. envolvendo as outras operações... que é a melhor da sua prefeitura que tem novos anos, em 2015. O meu advogado de muitos projetos de operações de inovação, é o atual elevado que os membros do comentário do crédito do próprio Bacturau, na criação da melhor da sua efeira, muito melhor da sua prefeitura, que registrou a proposta de renovação e da minha aspa, que eram as pessoas mais elevadas dentro do Banco Rural. Se não se tivessas ressalvas feitas que ele não era listo de crédito do próprio Banco Rural, e mais linda de uma vez, os núcleos da Câmara Rural, todas as vulneráveis pelo céu, que levaram até as áreas elevadas dentro da gente, através das áreas elevadas dentro da gente. Tudo isso não é um milho, é dizer, a relação da doceza, que os aturados já se ficavam, e 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 que os aturados já se ficavam, com a continuação internacional. Ele falou que eu quero porque os aturados já no território, é legal ir em jornalidade saudável sobre as questões artísticas do Banco Rural que não tiveram contato com o Marcos Galera, cerca de outras operações, que também é sido contraente pela sociedade ligada a esse último. Hoje, em 1832, em 1832, em 1834. O edifício do Banco Rural sobre os fundos de o Banco Rural sobre os fundos da comunidade das questões artísticas do Banco Rural que Ele morreu com as pessoas que o senhor põe hoje em dia. Mas é tudo porque o senhor falou que o senhor falou que o senhor falou que a sociedade não pense nem que o senhor faz isso. E o senhor falou que você deixou? Ele falou que o senhor falou que o senhor acabou de ter e-diz. Ele falou que ele era uma pessoa que era uma pessoa que estava de fazer esse tipo, Eu acho que é o Reverend. Estou aqui e sobre o curso de Convistos. Eu acho que é oignor eu que aprenderam a estrutura que hoje é o número que é o número para dentro de uma empresa, nem que eu tenha la nossa arquitetura que eu te quero e já sei que o que eu acho é que eu tenho que falar. Eu acho que eu tenho uma variante de ouro que eu tenho que fazer isso. A minha verdade é o que eu tenho aqui que eu tenho que falar com a lei generalmente. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa de a fazer uma coisa que eu tenho que ver como isso. Eu acho que eu tenho que ver como você Com a área coletiva, voltam a ser uma coisa mais importante, que a gente tem um grande muito importante. O método que a respeito aprovou a área coletiva, e mais do que a receita são a maior área coletiva, que a gente não é a terceira área coletiva. Em duro, o que eu estou a falar é ela, então, é muito cuidado da tanta área coletiva do conhecimento. O seu águas tem outro, a gente vai falar que, já que o mesmo que eu falo, que eu falo, que eu tenho que ter um estrofão de pérdica, a ele nunca mais que eu não estou entendendo, que eu falo assim, que eu não estou falando, que eu estou falando, porque eu estou falando que eu estou falando, que eu estou falando, essa área está sem completar nenhum viamento, sendo que a primeira é a que o cálculo tinha o nome do CACO. Todavia, a maior reforma em Jardim, a maior relação da lei da CACO, a maior relação da lei da CACO, e a maior relação da lei da CACO, no início do CACO, no início do CACO, no início do CACO, no início do CACO. Sobre a relação para o uso dessas apelações, de CACO, para o CACO e diretores, que já apresentaram dados propáticos atualizados. O interesse público também é o charlo para a lista de estudantes e dados da CACO. É isso aí, até o ponto de casa do abenço, a língua de muitos previsões do que você tem que fazer, a língua de fazer o que é que vai ser, aí não vai fazer o que a gente vai ter, então, na área de fora de tudo, o que vai ter, agora, a primeira jornada é que vai ter acesso elevado, de todo risco, não existe nem sempre esse método técnico sobre isso, o tema. Tem resposta de tudo que tiver esse processo, chama a questão para o fato do que? Embora eu não tenha nada saudável, tem necessidade, eu tenho que dar uma coisa industrial, que, asas, eu gostaria de estar no diretor de câmbio do Banco Rural, que, asas, quando eu te liga muito estrangeiro de recuperação real e comercial, acordo com esse lance de reserva agosto, um lado de um elemento estrangeiro que estão presentes, desmulgaram-se a referência do próprio Banco Rural ao esse tipo de acelhado que meia lista, esclarece que ele liga, José Gabriel, que o diretor está ficando naquela época o que fizemos na feira de 2.000 a um ano de arreio do Banco Rural, um ano de arreio de 2.000, basta entre ele entre 20 e 32. Ainda, o que vai preferido aquele que vai se derrubar a folha de 1.323, nunca ganhando as 2.23 milhares, do projeto da administrativa mínimo, tal, você vai se devagar a data saudável e também avirem ação do tipo de 24 milhares de 2.000 ao ano de dia de 12.000 e tal. com a educação até vice-presidente da Diretoria Exotiva, sendo também o diretor responsável por a declaração de Cândido a partir de 23 de novembro de 2002. Talvez o senhor é que não é quebrou o voto, que é um salto-alto ativo da defesa do Diretoria Exotiva, saudável, de que esse deputado estava bem vice-presidente que teria atuado apenas na área internacional e Cândido. Já de um índice, o camarão e o rei do índice, que firme a raça, e que geralmente o depender prestado pela autoridade coletial e afastado a escolha de 5.000, a 1.9, a 1.000, 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 a 1.000. Quando elealdo fortalece trama, o Sweden do それ tissues, um financiamento extraordinário que alcança cotidão e transportador interno, 7.000, a 1.000, a 2.000, a 1.000, a 1.000, a 2.000, a 1.000, 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 da 1.000, a 1.000, a 1.000, 90타, х Icon Brady, Eu vou dizer a editar o que eu sou até hoje, que quando eu estou no secretário de controle incorporado aqui, eu vou destacar que a área de auditoria e instatoria incorporado aqui. Até o trabalho da auditoria do Banco Mural que eu tenho que ser ligada para poder ajudar a lidar. E até o jogo da terceira educação da lei, eu tenho uma área de ligação. Eu tenho uma área de auditoria e do Banco Mural. Com a atividade de controle, eu preciso de apropelar e uniterar a aplicação da atividade de banco, desde nove ativos internos e extremos. Se eu vou naquilo do Banco Mural, eu tenho certeza que a norma do caso, pelos diversos órgãos da administração pública, tais como bancos totales e feitas federais. de qualidade. Nessa área, eu tenho que dar um controle em que o seu avião está funcionando como Seria que o seu avião está funcionando, pois eu tenho que dar um tricolamento e equivalente para ter em que o seu avião, e a minha deita, a minha deita, a minha deita e a minha deita, que o seu avião está funcionando. E o seu avião está funcionando, que os meus avião já estão funcionando nos de compliance. E quando assumiu a diretoria de contratos internos e compliance, Rodolfo Godin ainda era superintendente de compliance do banco rural. E Rodolfo Godin deixou o banco rural no ano de 2020, após regressar o interno de transmissão voluntária promovido pela inscrição, com o encontro de investigar o quadro de control. A votação de nasceras sustentas estão realizadas pelos professores da escritoria e do monitoramento interno, a que estão interessados e também realizadas as comunicações ao banco central. Deixe um abraço. Chegando para as nossas informações, a não dizer o tempo dos clubes que estão assistindo no компьютio de importância. Deixe um acordo com o nosso trabalho de fixar o caráter antes de ter que obrata. E todos estão diretando. A escritoria dos clubes que a gente não tem sozinha de não. E a qual é a concorrência daqueles casamentos de prescindidores? Então é o meio da proposta, todos os trabalhos que a gente não tem queamaan e é um Rádio. Então é o mesmo problema. E a qual é a sala de Seja a área da tecnologia comigo, seja a área de recursos bilhões e salários, geralmente, esse método jurídico está na comunidade unicontrolável, porque, como era bem, esse método, esse método que as pessoas saíram, não se propõem, não se propõem, não se propõem. Então, na verdade, no caso do princípio da OSNPJ, eu tenho que ter de duas renovações. Isso, isso é o que eu quero falar na tradução, não é aquela coisa que ele tem em curso, mas, de fato, o que ele tem na lista é a sua área. A senhora está na área de uma legenda. Então, eu lembro, na área que eu sei dar, não é o que eu sei que a lista, não é o que eu tenho, que eu tenho, que eu não posso falar de coisa que ela é. Então, para a área também, eu tenho que ler, que eu lembro já em todos os meus aspectos. Então, eu lembro, na verdade, o governo da sociedade, ele era vice-presidente de operação da empresa, responsável por quem que estivesse relacionado à operação das audiências, e, inclusive, na área internacional da empresa. Deixa eu a próxima. Digo aí. Então, o que eu à denkem do mesmo tempo. A gente trabalha aqui em um acidente de outono ou o resultado de que a gente não tem muita organização. A gente trabalha em um acidente de três anos de trabalho. Três anos de trabalho. A gente olha o trabalho ao trabalho e a gente escritura. dentro do local. Aí, também, comércio, esse evento, subindo na prática, existe um tremendo de 2 de abril de 2004 a 30 mil de mais de 2006, com a maior área do que traz, tecnologias, recursos humanos, planejamento, orçamento, jurídico, além do campo superior e lógica, e que, também, também, tem uma área de criação da adaptação e do local, e que, também, 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 além de observar isso pela verificação da função do volume de lão das aplausões de perfeição e as normas absolutas e da esquerda, e, principalmente, da construção do local. Essa própria própria propriedade, para ter os diferentes direitos sucessos, é uma necessária de um lugar de vitalidade, que é necessária a gente para o outro nível, a gente tem que falar de uma aluna e os camaradas em um lugar de cima da vitória. Assim, a gente tem que ter feito realmente esse processo de aluna de 10 militares, por fim, que o que a gente acha de responder a uma aluna de muitos camaradas, e, além do nosso trabalho, é a divisão de caixas básicas de uma quadrilha organizada e, de forma livre e tranquilamente, e, comendo dar lindos índios, aclarar o lançamento da criação dos outros tranços bancários, que é o meu corpo, para, então, ultimizar o localismo extraordinário que é entendendo e terá que ser estimulado dentro da operação de tranços. Como, por exemplo, temer, que se sortira com uma nova terra, e que se entra em chique, de maneira a impedir que eles aproveitassem a frase. Seguro, informar a capacitação do rio que estiver com a operação de nós. Terceira, então, se for se derrubar, ele vê isso que se entra aqui na terra, estilos mutuais e da democracia, coelhos acertados e as tranças tendentes reais. e, claro, esses termos, não são referência a tantos normas acertadas na área de serviço, quanto de análise da área só com o tempo jurídico do próprio banco rural. Segundo os termos, o que é algo que tem a loja de águas escreveu. A loja de esterexistemas, a loja de esterexistemas, a loja de esterexistemas e a loja de esterexistemas sobre ele, e não da forma de explicações da responsabilidade penal objetiva, mas que ainda há uma loja de esterexistemas e portões de esterexistemas sobre o gano, que é só a loja de esterexistemas com uma loja de esterexistemas para o emp coucho, então a loja de esterexistemas. sendo assim, a outra figura da obra eница aparando as melhoras do milho final e da lente pessoas no próximo, compartilha em que o Brasil é o seu norte brasileiro. Acaba que foi a publicação de balança de mudanças na OTT, de uma letra de três testes, a gente vai ver que a primeira gente não Caitlin, e indica que a gente se cita com a luta do esboleiria para um bilhão da neta e cito em troco da feira. Fechado. Muitas palavras. Traça-se de treino formal. Não precisa de qualquer resultado naturalista. É isso. Mas o nome da pessoa que a gente vai fazer um atendido no sistema criatório nacional é de garantia muito mais, na minha opinião, de definida de solidariedade que concorde. Ara apoiar a bondade legais. Outra coisa que a gente governa a bondade da bondade dos seus filhos sobreviventes é a gente... É a gente tem que entender uma situação, mais necessidade, que a gente tem que ter... Eu acho que a gente é a gente, mas, eu veria uma situação, mais necessidade, como pede, e a situação que a gente tem outros efeitos bem que não são. Não é isso. A gente tem uma linha que está faltando. A gente tem uma linha que está faltando a conservação dos empréstimos de lado green. mas apenas de algumas renovações dentro da operação do tráfego. Na estrada é a área de fundo de renovação do novo recurso, e aí é o meio de rios. Estão lutando de renovação totalmente irrelevante. O rio de rios está com a rede de renovação. Digo eu, para o argumento da mesma forma que os demais, são delas insistentes. Em primeiro lugar, o desalado de saudável, temos a dito, aprovou e atendeu a alteração de crédito, a de número 512, formalmente concedida pelo Banco Rural a agrafica participatória. Além disso, o belígio recutado ao maior caracterizou-se não apenas pela questão de crédito, transparência de crédito e interéssivos discrimulares, que serviu tanto paraissionais alertas do sistema agricultor, do rato da agrulhosa, quanto para facilitar a lavagem de rio inteiramente obtido pelo grupo criminoso, mas também foram afiliados pelo uso de mecanismos sólidos para o poder militarar estimulados dessas operações de prestes. Há outras aplicativas em novas coisas de um empréstimo instituto. De modo, eu entendia que eles apresentassem a graça. E isso tudo, e de modo, a manifestação institucional é uma liberalidade financeira tanto dos mutuários quanto das suas ideologias. Mas, como é que eu quero legalizar, até porque tem jurídica dos próprios bancos rurais, que estão instalados nas novas promessas das normas aplicadas a este tempo, que são aqueles geriativos de Banco Central que eu edifico em lixo de meu gosto. Então, quando eu recebo elas bastante levas, e nessa, eu vou falar na ilhação de lixo, em sinal de foco, quereme as quejam o nosso corpo. Isso tudo pode ficar em dentro. Uma lista na minhaikka, está na sinal de cont하세요. chnizamos. É importante lembrar, se entamemos a vir, que as notas de lente a ser ministra, que dirige aquilo rural, estava o melhor correto. Tanto que o Banco Central também se pergunte a indicação das operações de crédito para o menor nível, o H. A prova de lente do meu salão. Então, a H.P. é uma cascada pelo Banco Central, o H.P. após a verificação social e a verificação de crédito do coronelado rural, após a falhas de restante de crédito das operações, se devem verificar o pecado do trabalhador e apresentava nota alta, após para o secretário, apesar do carecimento de crédito acurado. A estima de que a C.P. não seja, a alteração de crédito ou presumido, o plano negativo, transformando os elementos bancários e principais. Portanto, por isso, o clássico não deu a classificação, que me parecia elegida para o partido tomador de crédito, mas responsável da outra classificação. o que a C.P. pensou. E, da C.P., da C.P., o que o senhor vai fazer, com o nosso processo de remédio, como do C.P., o C.P., o C.P., é que ela é do C.P. e a C.P. deve ter a ser que tem os processos de pessoas mesmas, que as pessoas nunca estão é que o volume é bastante capaz de fazer um produto, que tem que fazer esse produto. É uma mocha que eu vou fazer. Eu não vou fazer o nosso pereço, mas o que eu falei para o nosso pereço? Já é o nosso pereço, e eu vou fazer o que é realmente hoje. E aí, eu vou fazer isso. Eu sinto que estaria jantando aqui na minha casa, eu vou fazer isso, você não vai achar que eu pereço pra ela. Então, isso é claro que eu vou fazer isso. Cresce a desficiência no crescimento de repartificação do risco de crédito e da forma do déficit de lucro de cadastros que estão em dólar. No entanto, ainda termina o sistema noção, conforme o verificado que as alianças realizadas. Vale ressaltar que as lojas atribuídas aos dobedores não conseguiam ver a própria definição da instituição para a norma. Digo eu, não pode terminar a pergunta de um verificado da espalda sobre a quantidade de alianças realizadas que ele aprovou, sobre todas as contas que o relógio de que essas alianças realizadas não estariam contidas na doença. Então, elas já não poderiam ser consideradas. Na realidade, todos os atletas do simulado, como a sua sucessiva liga, não podem ser consideradas a norma Freud, ao contrário de ter liga defesa, são mencionadas na delícia. No entanto, ele só inclui muita ideia do risco de acusatáculo. O que não? Aqui NASP é oaken? Não, ele é oaken. Ele Botr Ephes wisdom que é um problema faziam com que eu paral注iço. Portanto, dentro do foco, deve com SDK mulher prestand av Geraldo. Então pandanov, devemos aceitarので abandonar. Agora, é o bem que ele tem a fazer complexoевой. Se chor ça違am sobre aquele pequeno e o apro�á, Como ele está fazendo a roupa? Há porque ele não esqueceu de留言. Ele nos pode risparçar. Vamos lá, fala E aí, nesse, o importante uso do tema de divisão de carácter operado, operado por meio de integrante, tudo chamado núcleo financeiro, ajudou a realizar a gestão para o novo. Como se vê, a entrada é absoluta de inovação do materno de fato, a contrário de que o Roberto Salgado tenha conseguido cair. O real, pessoal, é legal da saudade ou de que é legal da fé, a proteção é legal da onda que a utilização é em general de provas, como que se tem na garantia de que o seu número é regulada pela defesa. E o que é verdadeiro, eu acho que não é assim que a importância do seu número, nem um momento possível, que vai variar em cada um de vocês. Ainda mais, como esse caso, do meu lado é a sua obra criada. O âmbito gira, o jogador, como ela é eleitado, deve, depois examinar todo o seu jeito das criadas, mas o seu caso, para a organização, para a organização, para a organização do espaço. Outra coisa. Um segundo lugar, esse é o fato de jogar, que a doção da terra, que a doção, é um segundo lugar a doção da terra, que a doção da terra. Porque o que é que a doção da terra não é uma grande quantidade, ou uma grande quantidade profissional. Mas o que é isso? No lugar da terra, o terreno é uma organização da terra, que é uma grande quantidade, de mais uma grande quantidade, ou seja, o terreno é um aumento de valor, do nosso lado, do Benito, sobre o esporte e a organização especial, que assistiu a estudar o ator de treinamento. Até que estudar o ator de treinamento. Por favor, lembra? Físicação 1 é indicada por Fábio Rabel, assim na história de 1943. Sobre o diretor do Banco Rural, à época do Estado, e é incluída nisso em presidente da classe fiscal. É um estudo programado pelo Banco Central, no processo de licitação de número tal, através de inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração e de referência do instituto da última feira, a mais pouco. Quais tentações de informação cálca ao Banco Central? É legal. Pensabilização de cargos de madreiros. Reservação de madreiros. A� sombrava. E outros, a evitência de participação escritural, direta ou indireta e não diferente também, e na instituição, que é a primeira chamada, 3,002. O artigo 2, enquanto a luta de cá, o artigo 2, o artigo 2, o artigo 2, o artigo 3, 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 o artigo 4, o artigo 4, o artigo 4, o artigo 4, o artigo 5, 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 o artigo Obrigado por assistir. Mas, aqui você sabe, tem uma dúvidão. Você vai fazer um mês de semana e você vai fazer um mês de semana, que está a sua vez enquilçada no dia, ou seja, não é um mês de semana, friculhar na noite, agora a�iadora é a cidade, ela está aqui até o dia inteiro, e você vai fazer um mês de semana. Pode passar a pena. Mas a pergunta que não vai fazer um mês de semana, mas foi para que não aconteça o mês de semana, pelo mindset do objetivo que do injected e o trabalho celeste este ponto é o trabalho constitucional. . . . . . . assim, de uma vez, enquanto a indivícita é uma bebida, já vai chegar a um dia que está lá ali, além de ter nós, tem dois anos que a gente tem um cálculo, que trata de crime que eles estão a ser a ser nacional, e tem muitos que eles estão a procurar a federal, mas o que eles estão a procurar de mesa, elas estão a procurar de equipe e consulta ao mesmo parque do Tribunal Federal Federal da Comunidade de Alves. A polícia para colocar aqui com a recomenda A. Calabro de líquido com Серica abaixo de se caracterizaram unicamente pela realização de investimentos por exemplo, os preços estimulados. Por forma, os primeiros alunos de investimentos na violência, mas também a licença também pelo recurso a diversos mecanismos para o resto, e se levaram dos preços também para encobrir e cair as estimuladas das alterações. Então, por exemplo, a substitutiva de analisóide do Brasil do Instituto, que é um ambiente para evidências que se entram aqui nas redes militares e as ideologias por eles afastadas e acentas pelo Banco do Ar. Ainda não é o melhor que desmaiar o que está a várias técnicas jurídicas da própria instituição brasileira. A gente tem que ter um elemento que instituiu entre as três etapas para a sua capacidade, a parte de sal e os aplicáveis, e, sobretudo, a ocultação dos vendedores contadeiros dos milenários, valores repassados pelo núcleo de Mato de Galera e a Galhão de Belo Rural. Portanto, estando a falar o ministro da África em diversos repartos de evolução dos valores do Banco Rural, pelo estimulação da natureza, da origem, localização, distribuição e limpezação de tais valores. Portanto, em ocultação, especialmente do Banco Central de Coatas, dos mandadores, também é assim, proprietários e beneficiários, até por certinho, que os produtamente eram provenientes, violenta ou violenta mesmo, disponíveis contra a diminuição da natureza e instituição de atuação internacional, além do praticado por organização tribunal. De outra forma, não é uma possibilidade até na definição de emprestas. Olha, olha, olha eu o que as pessoas que encontram, elas são elétricas de valor, mas ela trabalha em uma empresa que a gente não quisesse formar o valor do impulso que você solto. Então, olha, vocês estão aproveitando uma figura de valor, mas ela fica perdendo isso. Então, olha, olha, olha para a Recommendador, ela é a partir do ano. Então, outra forma, eu quero que você seja teknamente para o nome do strong dos pontos, Então, olha o direito, o direito, o direito é verão, quando você vai aprender, A matéria, o seu reino é tanto recolhente do meu cartão direto, tanto recolhente do meu cartão direto e do meu cartão direto. Especialmente, porque o meu cartão é um cartão direto e o seu remédio que se recolhou na vida do meu cartão direto. Pode ser lá o cartão direto e o seu cartão direto na parte. A matéria, a época no meu cartão, até a época no meu cartão, é que o que é o que é o cartão? O que pode ajudar é que esse reino não só a gente se voa e a gente tem muita precariedade primordial, só uma única que outra gente vai pintar ou utilizar a origem do seu reino. O cartão civilita intercursos de arquivos 3, que é aqui a década de que ele, que é a raiva de dinheiro, mas também a costumação que é da citação entre os custos de campo. Tem situação de tanto, que está ali na obra dos altas agudos do cartão, o cartão de Neuro. São Fernando Moro, lavado de diórica metálico da lei pelo indivíduo da válvula especializada, que é melhorado ao ministro Gilson. Por isso, lembro-me algumas vezes que o salto armadilho aprovou a tarde que já cinta renovações do município de 1996, que é melhor que não é ligado com o caminho dos trabalhadores no campo rural. São Fernando Moro em volta às aprovações, mesmo havendo uma cita de renovação, para os três meses menos de comitê-feira de crédito do próprio banco e para diversas propostas de renovação e vizinha junto com o banheiro. Sendo legislatório, portanto, não há uma cita de renovação para os três meses menos de comitê-feira de crédito do próprio banco e para diversas propostas de renovação e vizinha junto com o banheiro. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. e aí, tem aqua cita de renovação para os dois meses da comitê-feira de stable? E aí, isso eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito. Então, aí eu vou fazer uma cita de renovação para os dois meses menos de comitê-feira de crédito final. Como proceda de atingir as millilas da discussão, ele vai ser a Kolleginnen e amerЛ, e o Banco Rural, está sendo que você vai estar citado, os governadores que realizam cada ano ações, pra vir esse tipo de aplausos. Já vemos que a sua ou seja, Deus lhe aproveita o que ele, que é verdadeira, na quinta e na quinta, 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 no hotel, como um petra, e na quinta, e na quinta, e no ongoing de R$10,00, que é o remédio contraído para o PMTB e o R$1,00. A ex-proveu essa taxa de renovação, mas deve parecer que ele ficou realçado e ele era muito de próprio, mas deve ficar revisto da operação. Aproveu também a terceira renovação do PMTB e R$10,00, que é o remédio contraído a taxa de renovação do PMTB, para o PMTB e R$10,00, mas do ex-proveu que a gente espera de fazer o remédio contraído na projeção do PMTB que é nojointe. Estava herd45 sóred Deixa o Tom Sadista bradjumar que é o ex-proveu que a gente e não é importante ter um pedido de ser, que é um grande grande compromisso. Que seja uma pessoa a partir de anos 8, quando tem um tipo de indivíduo, é um estê Samo, que é uma pessoa a partir da cidade de Jair, que é uma pessoa à uma cidade de Jair e agora assim que vocês podem ver Eu quero saber o que é o que é a gente que tem, como eu acho. Semilmente, mais o que eu estou dizendo, que o de cara me aham, se eu não me aham, mas eu estou dizendo que eu vou mandar as igrejas. É tudo certo. Eu quero falar com o cara, mas eu não quero dizer, mas eu quero dizer que tem um cara que ele muito ficou desüe de vida de Sandro, mas eu quero dizer, não é? Eu quero dizer que é o cara que eu quero dizer, que o cara que você já está dizendo que é o cara que eu tenho que dizer, da economia, do entorno total. No primeiro, a colabora é o que está malando, que é um uso da análise, também é responsável pela verificação da conformidade em nós da rotação do crédito intercente com as normas aplicadas à oeste. Isso é o nosso acidente total. O sucesso da tributária criminal é a visão de carácter, é a propriedade entre os grupos Eu quero agora um estaremos essa lei, eu não sei, que é o nosso governo. Eu posso ver o meu primeiro lugar que diz que está me fazendo. Eu posso falar com você e eu estou... ali que eu estou ali a questão do meu país. A questão do que tudo está me dizendo, eu posso falar com o que é que meu lado está. Eu não sou eu da lei. Nós estamos falando em relação a você. O que é isso que eu estou dizendo? A coordenação, a clara, a coordenação pela prática do trânsito escrito no artigo 4 da lei de 7.492, de 86, e é profissional. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? e vai falar na parte de novo. E vai falar na parte de novo, e vai falar na parte de novo, vai falar na parte das equipe. É a nossa situação. Eu sei que como é que fiz um problema que eu sei que estou falando, eu sei que não é difícil ter um problema de nós. Que não sei que é um problema que eu sei, que é um problema de economia de segurança, que é um problema de proteção para acertar o processo de segurança. Ai todos não estão sendo vacanando, eu quero estará com uma coisa de segurança. Então... O que eu quero ver? Eu vou ver... onde eu vou ver? Eu vou ver, para falar com o Senhor, para saber, saber, saber... Eu vou ver... O Senhor! O Senhor! Senhor!